Bom dia, Gonçalves, bom dia a todos da WebTV, né? A gente está aqui, mais uma vez, prestando conta do nosso trabalho, dos requerimentos aprovados pelos padres desta casa, da Casa Porçal de Epidão e da Meda. Esse requerimento de hoje, Gonçalves, que a gente recebeu graças a Deus o apoio dos vereadores, foi votado, e com relação, mais uma vez, à situação da água, regulamentação do sistema de abastecimento de água de limboeira. Então, a gente solicita das autoridades competentes aqui que venha justificar aqui, no Poder Público Municipal, no caso do Poder Legislativo, da explicação com relação a essa situação da qual o município está passando. E se faz necessário. A gente sabe muito bem que, de uns dias para cá, em virtude da chuva, graças a Deus, melhorou um pouco. A gente sabe que isso não é uma coisa, isso é um paliativo. A gente devemos trabalhar com a prevenção para que não venha a acontecer os mares, que vem acontecendo, na realidade, na nossa população, no meio dos bairros. A falta da água, certo? O cramo e a calamidade que a população passa. E o segundo requerimento nosso aqui, graças a Deus, já entra no ordem do dia de hoje, é um requerimento que a gente fica muito grato, em virtude de quê? De um dos primeiros requerimentos nossos que foram atendidos aqui, através do governo municipal, o prefeito Orlando Jorge, foi o que? O calendário municipal. que determinou o quê? Uma data, uma data de fixa para que fossem todos os meios pagos, salários de todos os funcionários da prefeitura, em dia. Isso é graças a Deus, ele vem cumprindo. Eu agradeço muito pelo atendimento desse requerimento e também pelos pais desta casa ter votado nesse requerimento. O outro, esse requerimento, foi um requerimento que a gente sempre procurou cautelar as coisas. E daí nós vemos o outro agora, dando seguimento a esse compromisso que a gente tem com a população de funcionários. Esse outro de hoje, ele determina o quê? E nós, através do requerimento, solicitamos ao prefeito do município, que antecipa agora, no segundo semestre agora, em junho agora, certo? 50% do valor do déficit salário de todos os funcionários municipais do nosso município de Mueira. 50% do valor do município de Mueira